Olá, meus jovens, sejam bem-vindos em nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre propagação de calor. Sabemos que a transmissão de calor do corpo, ela acontece do mais quente para o mais frio de uma forma espontânea. O que a gente não tinha visto ainda é como essa transmissão de calor, melhor dizendo, como essa energia em trânsito pode transitar. E se a redundância me permite, te pergunto, meu querido, como é que o calor pode passar de um lugar ao outro no espaço? É isso que nós vamos começar a discutir nessa nossa aula. E temos três formas diferentes de o calor ser transmitido, ou seja, passar de um lugar para o outro no espaço. A condução, a convecção e a irradiação, ou conhecida também como radiação. Vamos entender como acontece essa propagação de calor em cada uma situação? Então, vem comigo! Vamos imaginar uma seguinte situação, meus jovens. Vejam bem, nós temos aqui essa barra de metal onde ela é submetida a um forte aquecimento, ou seja, uma chama de um maçarico, a chama de um fogo e etc. Depois de um certo tempo, o calor vai sendo transmitido para toda a minha barra aqui. E lembrando que eu disse em um certo intervalo de tempo, isso também é muito importante, porque não é algo de imediato, tipo, acende esse maçarico ou uma chama de fogo, e um segundo depois, o calor chega ao outro ponto da minha barra, ou seja, a outra extremidade. Não é assim! Meu jovem, isso demora um certo tempo. Então, essa situação, ela sugere que o calor vai sendo transmitido aos poucos de partícula a partícula, de átomo até chegar ao outro lado dessa minha barra de ferro, ou seja, da outra extremidade. Esse processo de propagação de calor em que o mesmo, ele vai sendo transmitido aos poucos, de partícula a partícula, do qual eu já estou falando com vocês, é o que nós denominamos como condução. Então, podemos dizer que este processo de calor, ele se transmite aos poucos, de partícula a partícula. Sendo assim, quanto maior for a minha barra de ferro, mais tempo ele gasta para atingir o outro lado da minha extremidade. Simplesmente porque mais partículas haverá na frente do calor, que é uma energia em trânsito. Sendo assim, ele levará mais tempo para chegar do outro lado. Meu querido, eu acabo de comentar aqui com vocês que o calor nesse processo de transmissão, ele se transmite de partícula a partícula, ou seja, átomo a átomo, não é isso mesmo? Isso significa que para acontecer a condução, ele necessita de um meio material. Ou seja, ele precisa de partículas. E quando nós temos as partículas, ou seja, o meio material, isso implica que os nossos átomos, partículas, elas são dotadas de matéria. Portanto, a condução é um processo de calor que necessita de um meio material para se propagar. Sendo assim, a condução ocorre nos materiais sólidos, líquidos e gasosos. Só que há um porém aqui, meus queridos. A condução, ela não ocorre com a mesma eficiência que nos três estados físicos da matéria. Nos materiais sólidos, ela ocorre mais intensamente, né? Ao contrário que nos materiais líquidos e gasosos, de uma forma geral, por serem bons isolantes térmicos, eles não permitem a passagem de calor por condução de uma forma tão eficiente que no material sólido. De tal maneira que eu posso dizer, então, que nos líquidos e nos gasosos, a sua condução, ela ocorre, porém, menos intensamente que nos meios materiais sólidos. Meus queridos, há uma diferença entre dizer que a condução acontece mais nos sólidos do que nos outros e dizer que a condução acontece nos sólidos. Isso não é verdade. Qualquer questão de vestibular ou do Enem que mencione que a condução ocorre exclusivamente nos sólidos, está errada. Ela acontece também nos líquidos e gasosos, porém, de uma forma menos intensa. Mas o fato é que ela acontece. Que fique bem claro isso para vocês também. Como eu disse, a condução, ela ocorre no meio material para se propagar. E como é sabido, no vácuo é um lugar desprovido de matéria. Embora se engane pensando que o vácuo é um lugar onde não há ar. Meus jovens, o vácuo é um lugar onde não há nada, melhor dizendo, né? Não tem sólido, não tem líquido, não tem gás. E se não tem sólido, líquido e gasoso, não tem como a condução acontecer neste ambiente. Pessoal, essas são as três características mais importantes neste primeiro processo de propagação de calor. E para encerrar essa parte de processo de condução de calor, eu quero mencionar com vocês duas categorias de materiais que podem ser colocados de acordo com a oposição ou a não oposição tão forte da passagem de calor. Eu estou falando dos materiais condutores e dos materiais isolantes. Agora eu quero uma atenção maior de vocês no que eu vou dizer. Veja bem, condutores é aquele tipo de material térmico que não se opõe fortemente à passagem térmica de calor. Portanto, é mentira dizer ou pensar que condutor é um material que não se opõe à passagem de calor. E quando eu falo a não se opor, eu posso dizer que não se opõe absolutamente a nada. E isso daria a entender com um condutor térmico perfeito, que na prática isso não existe. Ou seja, condutor, meu querido, é aquele material que não se opõe fortemente à passagem de calor. Simples assim. De uma forma geral, os metais, eles são bons condutores de calor. Já os isolantes são aqueles materiais que criam uma forte oposição nessa passagem de calor. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui, meus queridos. Isso não significa que não é aquele material que não deixa o calor passar. Porque se os isolantes não deixassem o calor passar, eu vou dar um exemplo aqui. Eu poderia pegar simplesmente uma barra de gelo, colocar dentro de uma caixa de isopor e expor essa caixa ao sol e acreditar que ele nunca derreteria. E é óbvio que isso não acontece, não é isso mesmo? Pois o gelo, ele vai derreter de uma forma lenta, mas vai derreter. Então, a definição correta para o isolante é algo que se opõe fortemente à passagem de calor e não àquele tipo de material que impede o fluxo de calor. E eu quero colocar aqui alguns exemplos desses isolantes, como o ar, o gelo, o isopor, a madeira, a lã e etc. Poderia citar vários tipos de isolantes, ou seja, mal condutores de energia. Pessoal, chega o final dessa aula. Espero que tenham gostado, né? Essa é a nossa primeira parte da série de propagação de calor. Espero vocês na próxima aula, do qual nós vamos falar sobre fluxo de calor. No mais, o meu muito obrigado e fiquem em paz.